Então ele sonhou, ele sonhou, cadê o sonho dele? Graça e paz. Sim, ele diz, sonhei vomitando escorpião branco. Significa o quê? Bem, ou você está rejeitando alguém, ou alguém está te rejeitando. Sonhar vomitando sempre está ligado à rejeição. Talvez você esteja rejeitando alguém da família, ou alguém da família está rejeitando você. Esse escorpião branco aí é alguém da família ou do seu convívio. Dentro do seu vômito tem um escorpião. Entendeu? Então, a resposta do sonho. Sonhar vomitando escorpião branco. Isso está ligado à rejeição. Ou você, quem sonhou, está rejeitando alguém da família, ou alguém da família está rejeitando você. Esse escorpião branco é alguém ruim. Não tem escorpião bom, nem que seja branco, azul, preto. Escorpião é gente ruim. Sendo branco, é gente ruim. Isso aqui é da família. Entendeu? Possa ser até que essa rejeição seja porque o cara é ruim, ou a pessoa é ruim. Porque, às vezes, a gente rejeita uma pessoa, porque rejeita não é mal. Às vezes, o cara rejeita porque a pessoa é ruim, então se dane. Mas, às vezes, não. Mas a moral do sonho é rejeição. Esse aqui ou é o de Petras? Esse aqui mesmo, não é? Pronto. Não, esse aqui é o meu, não. Trago outro. Mas dá também. Dá não. É a forma da cabeça. Pronto. Então, você... Por favor, trago outro. Veja essa questão aí, tá? Sonhei vomitando escorpião branco. Pronto. Está respondida a pergunta? Seu não!